Você passou da conta Foi a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar? Deixa a mala pronta E as mãozinhas assim pra ficar bonito Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Deixa a mala pronta Deixa a mala pronta Arruma sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar? Deixa a mala pronta Arruma sua roupa Arruma sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério 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 Que eu vou chorar Obrigado.